A presença do ex-juiz Sérgio Moro, no debate da Bandeirante junto com o Bolsonaro, cumprindo o papel de assessor dentro do estúdio, na minha opinião, trata-se do fato político mais importante neste momento da campanha eleitoral no país. A presença do Moro acaba com qualquer tentativa que alguns setores ainda insistiam em fazer crer, que a Lava Jato foi uma operação que tinha por objetivo única e simplesmente uma operação jurídica de combate à corrupção no Brasil. A Lava Jato sempre foi um projeto de poder e eu denunciei isso sempre. Um projeto de poder que representava interesses internacionais, econômicos, poderosos, interesses políticos que tinham por objetivo impedir um projeto, um projeto de país, um projeto soberano de país. Em 2018, sem a Lava Jato, sem a perseguição ao PT, a Lula, o Lula teria sido candidato, que o Bolsonaro teria ganho aquela eleição com folga. E a figura do Bolsonaro jamais teria existido, jamais chegaria a ser candidato a presidente da república ou, o que é pior, ter sido eleito. O Bolsonaro é filho legítimo dessa cruza de faça da Lava Jato com a grande mídia, que produziu esse cenário de ódio, de intolerância, que era estranho ao Brasil. Tudo isso para poder impedir que nós pudéssemos continuar neste país, fazendo um governo que transformasse a vida, especialmente daquelas pessoas que mais precisam, das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, que até então jamais tinham experimentado uma experiência de governo aonde eles fossem parte integrante desse projeto de nação. A Lava Jato engabou muita gente. Sérgio Moro, Dallagnol, Marcelo Pretas. Não foram poucos aqueles que embarcaram nessa canoa furada. E estão aí agora abraçados, todos eles, corruptos, bandidos, criminosos, que sirvam a presença do Sérgio Moro para acabar com a dúvida, especialmente de eleitores, da Simone Teret, do Ciro, indecisos, que ainda tinham dúvidas contra quem nós estamos lutando. Essa encruzilhada histórica que nós estamos vivendo. Por isso, Lula é a certeza da defesa da democracia. Mesmo na divergência, não há espaço melhor para convívio e construção de uma visão de país que não seja no ambiente democrático. Bolsonaro, Sérgio Moro, representam aquilo que de pior a sociedade brasileira produziu. Por isso, eu acho que foi bom que ele estava lá, a presença dele lá. Porque a prova de que ele sempre foi uma farsa, é uma prova de que Bolsonaro e Sérgio Moro, como dizia Rosângela Moro, são as duas faces da mesma moeda.